Uma sorte assim só no Cicope, com a campanha nacional das cooperativas que pertence à rede Cicope. E o Cicope Crede Copa, aqui em Patrocín, nós tivemos a felicidade de ter um ganhador de um carro HB20 que fez a utilização de um pagamento através do cartão de débito. Todas as pessoas, todos os cooperados do Brasil inteiro que estivessem utilizando qualquer produto Cicope, cartão de débito, cartão de teto, fazendo consórcio, empréstimo, até movimentação comum, saco e agente, estava concorrendo em cada operação que ele fizesse de 50%. E esse o Diego, um rapaz de 21 anos que está há dois anos com a gente movimentando o Cicope Crede Copa, teve essa felicidade. Nós tivemos também outros dentro do Cicope Crede Copa, os cooperados que também foram beneficiados, e também ganharam. O Berlândio nós tivemos um que ganhou um outro, um carro outro e um caminhão de prêmio, geladeiro, gão, acerto e tudo. E tivemos mais um do Berlândio também que ganhou um cheque no valor de 5 mil reais. Então, sorte assim só no Cicope, no Cicope Crede Copa, vamos dizer assim, que nós tivemos a felicidade de premiar três cooperados. E como é que é isso, Cicope? A pessoa, essa campanha, ela foi de dois mil e três, o cooperado, é automático, sem catástrofe, sem nada. Só o fato dele movimentar uma cooperativa do Cicope, ele estaria concorrendo. Por cada movimentação, ele tinha um número correspondente, o cupom, para poder concorrer a todos esses tempos. Nós fechamos essa campanha em dezembro, deve ser lançada outra, decorrer de um ano, de um ano, de outras formas. Mas o cooperativismo, hoje, é muito, vamos dizer, ele tem uma diferença muito grande em relação ao Estado financeiro comigo. Porque a cooperativa, você é um sócio, você não é, você não trabalha, você não gasta para outros ganharem. Você, tudo que gera de riqueza dentro da cooperativa, é aplicado dentro dos sócios, é aplicado dentro dos sócios que estão participando. Então, além disso tudo, além de você ter custo mais baixo, tanto para emprestar dinheiro, como ter taxa mais alta, se você for fazer aplicação, o atendimento humanizado, a presença, hoje, é muito importante. Você vai, às vezes, em campo, não tem, depois de quem é do mundo, eu vou fazer, você é o meu contato, para terminar o arremoto. Nós temos de tudo isso. Nós temos de terminar o arremoto, nós temos o melhor mobile, que é o aplicativo de celular, mas também nós temos nosso gerente para receber com satisfação, conversar, sanar suas dúvidas. E além disso tudo, o custo mais barato que existe, que no cooperativismo nós fazemos não para a riqueza dos outros, fazemos para a própria riqueza do cooperado. Então, você tem como fazer ali um custo que beneficie o cooperado e dá sustentabilidade ao cooperativo e torça a ganhar. E ainda mais com essas campanhas, e você deu um feliz áudio que movimentou o Diego, não, o Hugo Alves, de patrocínio, movimentou, eu ganho o HB20, zero, nós vamos fazer a entrega agora aqui em patrocínio. E como a população? A população da cooperativa de livre admissão, qualquer pessoa, pode ser pessoa jurídica, basta vir na nossa agência aqui em patrocínio e pedir para fazer a abertura de sua conta. A cooperativa de teto é igual instituição financeira, você faz tudo que a instituição financeira faz, você deposita, saca, você tem calor de teto, você tem cartão de teto, você tem controle, você tem seguro, tudo que você quiser, faz pagamentos, recebe dinheiro, é uma instituição financeira, é uma casa bancária, só que a cooperativa de emprego é um você também é o dono de teto. A diferença é essa, quando você entra na cooperativa de emprego, você torna associado, é como se você quisesse parte de um clube de esporte, um do Cotiguá, aqui você vai comprar uma cota, você é sócia do Cotiguá, você faz parte das decisões do Cotiguá, a cooperativa é assim, você é uma sócia da cooperativa, você não é um cliente de um dono, você é o dono. Legal, e você quer deixar alguma mensagem final? Aqueles que ainda não conhecem a cooperativa, que não conhecem a cooperativa de teto, que venham até essa copia de copa, se enterem melhor, como é que funciona, eu tenho certeza, se você fizer parte do cooperativismo, dificilmente você deixará o cooperativismo, porque é diferente, é vantajoso para quem faz parte. Muito obrigada.